A Presidente da Câmara, Carla, pretende saber o que os residentes da sua cidade pensam acerca de um plano de redistribuição escolar que foi proposto. O que deve fazer a Presidente, Carla, para obter uma conclusão válida acerca do que pensam os residentes da sua cidade sobre o plano proposto? Seleciona todas as opções que se aplicam. Então, antes mesmo de olhar para isto, temos de compreender que, se estamos a tentar obter uma conclusão válida acerca do que pensam os residentes da cidade sobre o plano proposto, ela tem de encontrar uma amostra representativa e não uma amostra distorcida, que representaria apenas partes da cidade. Então, vamos olhar para as suas opções. Será que ela deveria perguntar aos vizinhos? Bom, ela poderá viver num bairro que possa não beneficiar do plano de redistribuição ou que possa sair prejudicado pelo plano de redistribuição. Portanto, considerar apenas os vizinhos não seria representativo da cidade como um todo. Então, não faz sentido perguntar apenas aos seus vizinhos. Perguntar aos residentes da comunidade de idosos do retiro das letras. Então, mais uma vez, tal como na primeira opção, aqui não era a mais indicada porque ela está a considerar uma amostra mais representativa dos vizinhos do que da cidade inteira. E aqui ela está a considerar uma idade demográfica específica. Ela aqui está a considerar residentes idosos, que podem ter uma opinião muito diferente de residentes de meia idade ou jovens. Então, isso também não faz muito sentido. Perguntar a 200 residentes da cidade cujos nomes são escolhidos ao acaso. Bom, isto parece razoável. Não parece que exista alguma hipótese de se considerar uma amostra mais representativa numa direção ou noutra. Mas assim é mais provável obter uma amostra razoavelmente representativa. E esta amostra tem um tamanho bastante grande. Será importante perguntar qual é o processo aleatório. Ela obtém estes nomes de onde? Mas, efetivamente, esta parece razoável. Perguntar a um grupo de pais no parque infantil local. Bom, mais uma vez, isto é como perguntar aos vizinhos, porque também é considerar uma amostra com uma demografia específica. Agora, pode ser esta a faixa demográfica a quem mais interessa o assunto das escolas. Mas ela pretende saber o que pensa a cidade inteira acerca do plano de redistribuição. E, mais uma vez, isto é no parque infantil local. Não é em todos os parques infantis da cidade. Então, também não escolheria esta. Vamos fazer mais um destes. Na Escola da Maria está a decorrer a campanha eleitoral para a Associação de Estudantes. A Maria quer saber, entre os dois candidatos a presidente, Nuno Dinamite e Bruno Vasques, qual deles está a liderar a preferência dos 300 alunos da escola na eleição que se aproxima. A Maria vai colocar a questão. Se as eleições fossem hoje, que candidato obteria o teu voto? Como deve proceder a Maria para obter conclusões válidas acerca do candidato que está na liderança? Mais uma vez, seleciona todas as opções que se aplicam. Então, vamos ver. Perguntar a todos os alunos que almoçam na mesa do Bruno. Não, isso seria a favor do Bruno, provavelmente. Isso não é uma amostra representativa. Perguntar a todos os membros da equipa de futebol do Nuno. Não, é a mesma coisa. É provável que tomem o partido do Nuno, ou talvez não gostem do Nuno, talvez votem contra ele. Mas, de qualquer forma, isto parece uma amostra distorcida. Colocar o nome de todos os alunos num chapéu e tirar 50 nomes. Fazer a pergunta a esses 50 alunos. Bom, esta parece uma amostra aleatória, que seria bem representativa de toda a população. Perguntar a todos os alunos cujos nomes comecem por N ou B. Bom, isto pode ser percepcionado como uma espécie de aleatório. Mas, reparem, N é igual à primeira letra de Nuno. E B é igual à primeira letra de Bruno. Podem dizer, bom, isso é justo, estamos a fazer para cada uma das letras. Mas, talvez, tenhamos 10 pessoas cujo nome comece com N e apenas 2 pessoas cujo nome comece com B. Mais uma vez, nem sequer estamos a considerar uma amostra grande. E depois, para além disso, talvez existam algumas pessoas cuja preferência se deva ao facto do seu nome começar com a mesma letra de um dos candidatos. Então, vou evitar esta. Perguntar a todos os alunos da escola. Bom, isso serviria. Existem 300 alunos. Poderá não consumir assim tanto tempo. Não conseguem obter melhor amostra do que perguntar a todos na população. Como deve proceder a Maria para obter conclusões válidas acerca do candidato que está na liderança? Bom, isto leva-nos a uma conclusão bastante boa. As pessoas podem até mudar de ideias. Não é um assunto fechado, é o que eu quero dizer. Mas não conseguimos obter um melhor tamanho de amostra do que a população inteira. Atribuir um número a cada aluno da escola e usar um programa de computador para gerar 50 números aleatórios, entre 1 e 300. Fazer a pergunta aos alunos cujo número foi selecionado. Bom, isto é muito parecido a pôr os nomes de todos os alunos num chapéu e tirar 50 nomes. Então, escolheria esta. Também me parece bastante razoável.